Como testemunha aqui, nesse processo de número 94-2017, que tem como avisado o senhor Vinícius Maleta Cruz. O senhor não é parente do Vinícius? Não. O senhor é amigo íntimo dele? Eu conheço ele. Conhece ele? Conheço. Conhece a família dele? Conheço. É vizinho ou alguma coisa assim? O senhor conhece há muito tempo ele? Eu conheço há nove anos. O senhor é íntimo então da família dele? Sou. Certo. Mas vamos fazer algumas perguntas ao senhor, o senhor está obrigado a responder, o senhor não pode mentir, podendo ser preso com acessão de ser se fizer. Inicialmente o senhor responderá ao defensor, depois da Ministério Público, se necessário no final eu peço esclarecimentos ao senhor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. O senhor me conhece então, você fez há nove anos. Há nove anos. Certo. Já viu ele trabalhando? Trabalhava. Trabalhava o quê? Ele trabalhava junto e eu. Não foi. Foi. Ah, você trabalhou com a Ressinha Pagos. Sempre trabalhou junto? Não, trabalhou junto. Ele vai, eu disse muito, até o Bonjado, o senhor do Bonjado, nós trabalhava. O proprietário da Fazenda? É. Trabalhou muito tempo o senhor então? Trabalhou muito tempo. Então sempre... Não, ele nem... Nunca mexeu com nada? Nada, eu já digo assim, nem nada. Até passar e ir era obrigado eu chamar ele lá na casa. Era confiável, né? Era confiança. Era confiança. Estou com certeza, isso foi disso mesmo. Conhece a família dele? Conhece. Os pais? Com o pai. Tem interesse fixo? Tem em Vila Adel? Moro em Vila Adel. Certo. Moro em Vila Adel. Não tem... Não conhece nada que desabonhe aqui? Não, não. Sobressai eu tenho certeza. Fiquei surpreso. Ficou surpreso com a situação. Eu até chorei. Quando eu vi essa situação que ele não trabalha com ele. E trabalha. Se ele sair ou trabalha. E voltando a ser saindo, se eu... Trabalhava, viajava comigo. Lá em casa. Ele na casa do senhor? Ele na casa do senhor. Ele na minha casa. Ele na minha casa. Passei mais perguntas a essa. Eu estou. Sim. Boa tarde. Boa tarde. O senhor já viu usando droga? Não. Não. E cigarro? Nem fumar. Minha vida, alvoro? Não, não é jeito nenhum. Estou fazendo isso. O senhor, quando o senhor trabalhava na Argentina, vocês passavam o dia todo na fazenda? Não passavam na fazenda. Não, eu estava no período de dinheiro. O dia todo, eu estava trabalhando no meio de almoço. Ele não estudava? Não. Ele não estudava? Estudava assim. Aí eu não falei que eu não ia estudar para ele. Então, não era auditor? Não. Era veritor. Ah, sim. Para estudar, ele estudava. De mais uma medida, ele está meditando. O serviço. E na tarde do senhor passar aquele dia, você nunca viu ele vestirar um uso de droga? Não, não. Aí na meditiféria, não ia trabalhar. O senhor tem mais ou menos ideia quando ele foi preso? A quanto tempo? A paz dele foi. Aqui na minha sabedoria, que eu sei colocar o trânsito, está fazendo um ano. Um ano. Sério. Aí, desse um ano para trás, assim que ele foi preso, ele estava trabalhando com o senhor? Estava trabalhando com o senhor. No dia anterior, ele trabalhou com o senhor? Trabalhou com o senhor. Ah, nessa ruquinha do João? Claro, não. Ela está comprando, se quiser, está lá a Ego ainda, que nós compremos, nós dois juntos. Está lá ainda, dele está. A Ego, nós compremos nós dois juntos. Quanto é que vocês recebiam online? Hã? Quanto é que vocês recebiam online? É, 50 contas que nós fazíamos. A de área? A de área. A de área. A de área. E ele morava com os pais dele? Morava com os pais dele. Os pais dele também trabalhavam na equipe? Trabalho, eu trabalho. E o quadrato dele é pedreiro, porque o pai dele é aqui. E o outro está lá na cidade, em Filadélfia. É o quadrato. E o senhor mora em Filadélfia, né? Eu moro em Filadélfia. O senhor já viu ele aqui em Carolina? Não, é como eu estou falando. Ele vivia na Filadélfia. Pois é, mas quando ele via Carolina, ele via por que motivo? Ele via para o pai dele, para casa do pai dele. Viu o pai dele aqui? É o pai dele. Isso aí? Não. Era o que? Uma vez? Uma vez, uma vez, era assim. Aí ele passava 11 dias aqui, 12 dias, embora? É, ele ia embora para cá. Ou já ia no mesmo dia? Não, ele passava 12 dias, 13 dias, um mês, isso aí, tá lá. O senhor trabalhou quanto tempo com ele? Eu trabalhei 9, 9 anos. Ah, o tempo que o senhor conheça o pai dele também. Ah, eu trabalho 11 anos. Ele é um cara legal, é um cara de... Eu estou satisfeito. Pode ser, Rafa. O senhor achou bem na folhinha, por favor.